Bom dia, turminha! Olha lá, na aula de português de hoje, nós fizemos no Skype Ciranda Cirandinha e agora nós vamos fazer aqui a canção Alecrim Dourado. Nós já aprendemos, nós vamos fazer uma revisão para semana que vem começarmos as atividades novas. Então, olha lá, eu vou colocar para vocês na musiquinha, tá? Para vocês escutarem e prestarem atenção também à letrinha da música que vai passar embaixo. Pegue uma no YouTube, olha lá! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Turminha, olha lá agora. Eu coloquei pra vocês o texto, alegrim dourado, tá? E vocês estão vendo essas palavrinhas em destaque? Que são campo, flor, amor e dourado. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar essas palavrinhas no texto e vão circular com o lápis de vocês. Porque na hora que vocês forem fazer a lição de completar a ficha que eu vou deixar vai ficar mais fácil pra vocês encontrarem e completarem as letrinhas que estão faltando. Certo? Então é só circular pra fazer a próxima atividade. Agora é só vocês completarem essa atividade que eu coloquei. Completando as palavras com as letrinhas que estão faltando. E a atividade está pronta.